159 países prontos para adotar o novo sistema de pagamentos do BRICS. Olá, esse é mais um vídeo do Ganesse ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative-se a notificação e lembre que o canal depende do seu like. Hoje vamos desbravar um bocadinho sobre o Swift e o novo sistema de pagamento que os BRICS tentam implementar no mundo. Lembrando que o BRICS é composto por 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em meio aos esforços contínuos da Aliança para criar uma alternativa ao sistema Swift, o BRICS tem trabalhado na criação de seu primeiro sistema de pagamentos. Este sistema desempenhará um papel crucial nas transações comerciais da Aliança, permitindo a liquidação unilateral sem a necessidade do dólar americano. Esse movimento é considerado vital para o bloco e para as nações participantes, e parece que haverá muitas delas. De acordo com um oficial russo, já há 159 países buscando adotar o sistema, com um possível lançamento previsto para outubro. Ele pode ter grandes repercussões no mercado global. Nos últimos anos, a Aliança BRICS tem se comprometido com o esforço de desdolarização. Com o impacto das ações ocidentais sobre a Rússia, o movimento promove claramente o uso de moedas locais e métodos alternativos de liquidação. Embora muitos tenham sido céticos, é negado a sua popularidade até o momento. Segundo a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiolina, 159 países estão prontos para adotar o sistema de pagamentos do BRICS quando ele for lançado. Esses participantes estrangeiros estão buscando expandir a plataforma russa para a transmissão de mensagens financeiras, SPFS. Nabiolina afirmou que o sistema é uma alternativa ao Swift. Além disso, ele acrescentou que infraestrutura semelhante existe em alguns países do mundo. Estamos discutindo a intenção dessas plataformas, mas aqui o interesse e a prontidão técnica de nossos parceiros são importantes. O sistema de pagamentos tornou-se cada vez mais importante para a Aliança. O mecanismo é uma prioridade da próxima cúpula do BRICS em 2024, segundo Victoria Panova, chefe do Conselho da Presidência do BRICS na Rússia. Abre aspas. Estão em andamento esforços ativos para criar um mecanismo de pagamentos financeiros que facilite a cooperação entre os países do BRIC, mantendo seus intercâmbios comerciais e icônicos soberanos. Disse ela também. Bem, essa questão está no topo da agenda porque todos os membros do grupo a consideram importante. O lançamento do sistema deve vir acompanhado de atividades imediatas e pode abrir as portas para uma expansão das negociações comerciais da Aliança. Com uma quantidade grande de países buscando adesão, eles podem optar por adotar o sistema quando for lançado. Há uma chance de que o sistema esteja pronto para a cúpula crítica de outubro. Então, essa foi uma atualização bem rápida sobre os planos do BRICS. Me diz aqui embaixo sobre os BRICS que estão implementando uma nova moeda e possivelmente um novo sistema que bate de frente com o sistema mundial SWIFT liderado pelos Estados Unidos da América. Por hoje é só, nos vemos na próxima. Então, vamos lá.